Como vocês viram no título, é uma resenha. Mas antes eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei da Embeleza, que é um recebido também, não é? Aqui ó, uma caixinha da Embeleza. Sempre quando chega a caixinha da Embeleza eu fico muito contente porque é sempre produto de cabelo. E vocês sabem aqui no vídeo que eu amo vídeo de cabelo. Quer dizer, que eu amo produto pré-cabelo. E aí o que veio dessa vez? Veio um creme pra pentear. Veio todo lacrado, tá gente? Quem me acompanha aqui no canal viu o dia que chegou porque eu postei no Instagram. Quem não me segue, segue aí no Instagram. Que sempre antes de postar alguma coisa aqui, eu posto lá no Instagram porque é algo bem mais rápido e bem mais prático, tá bom? Então é arrobaale com H no final, underline cardoso com dois O. Vou deixar aqui e abaixo aí no box de informação tem todas as minhas redes sociais. Já não esquece de dar aquele curtir bem legal aí, bem gostoso, tá bom? Então aí vem um creme pra pentear e vem um creme de hidrata... De hidratação, olha só. E ambos são com colágeno. E aí você fala colágeno, então é de animal? Não, gente, é vegano. É vegano e o colágeno é extraído da Acácia Senegal, uma planta típica da África. Tá bom? É vegano, inclusive. Aqui no produto também tá escrito, ó. Produto vegano. Não testamos em animais uma fórmula liberada. Sem sulfato, parabenos, silicone e petrolatos. Então ele promete um crescimento e também muito brilho. É o que a gente vai ver porque meu cabelo está com ele. Eu já lavei meu cabelo, não veio shampoo, então eu usei um outro shampoo. E já usei esse creme de hidratação deles, que como vocês já sabem, é o creme da Embeleze, da Novex, olha só. Colágeno. E é um colágeno, como eu disse, vegetal extraído de uma planta da África. Tá bom? Não é animal. Inclusive aqui já tá escrito, ó, que ele é vegano. Tá bom? Da Embeleze. Do seu Embeleze. Quem assiste o Web TV Brasileira me entende. Eu assisto o Web TV Brasileira, gente. Então, aí vem o creme pra pentear, cabelos porosos e sem brilho. Um aumento de 23%, 80% colágeno. E vem todas as descrições que eu falei agora pra vocês. Aqui também no outro, tá bom? Isso daqui vem bem pequenininho, eu tenho que afastar. Porque eu enxergo muito bem de perto, assim, mas embaixo eu acho que é muito pequenininho, né? Mas é pra cabelos porosos, sem brilho. Eu amo porque eu fiz progressiva no meu cabelo. E você sabe que o cabelo, quando ele tem progressiva, ele tem que viver bem hidratado. Você tem que viver fazendo hidratação pra ele não ficar com as pontinhas secas. Apesar que a progressiva que eu faço no meu cabelo, ela é muito, muito, muito fraca. Então, ele não ficou com as pontas quebradas, não ficou danificado. Mas eu tenho, por natureza, o cabelo seco. Então, eu fico com medo dele ficar ressecado. Então, é bom fazer uma hidratação, sim. E de boa qualidade, né, gente? Tá falando desse daqui também, que o produto é 100% vegano. Se você não achar ele na sua cidade, você pode também comprar pela plataforma da Embeleze. Então, gente, não é só o creme pra pentear e o creme de hidratação. É uma família inteira. Tem shampoo, condicionador. Ainda tem esse creme de 1kg, porque esse daqui é o pequenininho. Eles mandaram só pra algumas youtubers. Eu recebi o creme de hidratação e o creme pra pentear, porque eu ainda sou um youtuber pequenininha. E provavelmente as youtubers grandonas devem ter recebido o kit. Mas eu agradeço a Embeleze mesmo assim, porque eu amo, como eu disse, produtos de beleza. Então, eu fiquei muito contente de ter recebido. E de poder estar trazendo aqui pra vocês essa resenha. Porque eu amo trazer resenha de cabelo. De pele também, mas de cabelo eu amo mesmo, de paixão. Então, a gente vai ver o resultado. Eu já passei ele. Como eu disse, eu já lavei, já passei ele. Aqui tá falando pra deixar 3 minutos, mas quem conhece aqui meu canal, eu não deixo 3 minutos no meu cabelo. Porque eu vou fazer outras coisas. Então, até eu lavar o cabelo, até eu fazer o que eu tenho que fazer, lavar o cabelo, passar o creme pra pentear e fazer a escova, demora um pouquinho. Então, ai caramba. Talvez eu volte aqui pra vocês com o cabelo, pra passar o creme pra pentear, pra me falar um pouco dele, né? Talvez eu volte. Não sei, é cheiroso o creme. Mas eu vou ver aqui. Ó, ele é... Tá vendo? E é muito gostoso. Como todos os cremes da Embelece que eu trouxe aqui pra vocês, esse tem um cheiro também muito gostoso. Então, daqui a pouco eu volto pra falar ou do creme pra pentear, que eu vou passar no cabelo pra falar se é gostoso. Hoje eu volto com ele feito escovinho e falo do creme pra pentear, tá? Ai, meu pai. Ai, vocês não devem nem pra comer não, minha filha. Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, voltei. Olha só como ficou o cabelo, ó. Ficou muito macio, olha. Bem sedoso. Ficou bem sedoso mesmo. Eu deixei, igual eu falo pra vocês, mais de 3 minutos. Deixei bastante minutos. E ele ficou as pontinhas. Então, olha. Tá muito sedoso e tá muito brilhoso. Como eu tô gravando agora à noite, não dá pra vocês verem o brilho, a intensidade do brilho. Mas ele tá muito brilhoso mesmo. Olha, eu usei, então, o creme pra pentear colágeno, né? Da Novex, da Embelece, que é o novo kit que eles estão lançando agora com colágeno vegetal. E eu usei esse daqui, que é o antifreeze da pós-progressiva. Esse antifreeze, ele é... Como que fala, meu Deus do céu? Ele é um antitérmico, né? Pra escovinha, pra frizz, pra proteger do calor do secador e da chapinha. Só que eu não usei chapinha. Como vocês sabem, eu só uso a chapinha no processo pra fazer a progressiva. Depois eu não uso mais, porque eu não gosto. Então é isso, gente. Gente, olha só, eu amei. Eu vou fazer mais vezes, porque diz que cresce, tá escrito aqui, que ele cresce de 23% no diâmetro e 80% no brilho. Assim, eu nunca liguei muito pra cabelo grande, porque eu sempre tive cabelo grande. Meu cabelo nunca teve muita dificuldade pra crescer. Quem me acompanha no canal pode ver que meu cabelo era cachado. E eu cortava direto ele. Então ele cresce muito rápido, ele tem um bom crescimento. Gente, tá muito macio, viu? Passa a mão, assim, tá muito sedoso. Então ele tem um crescimento bom, mas é bom porque ele cresce e eu corto as pontas. Eu adoro cortar as pontas. Meu mãe quer morrer comigo, porque eu falo pra ele tirar umas quatro pontas. Quatro dedos. Eu falo quatro dedos, né? Eu não. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem outro tipo de vídeo, deixa aí nos comentários. Compartilha, dá like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!